Olá, está começando mais um Quem Realiza na TV e o assunto hoje, eu acho que muita gente aí de casa vai gostar, viu gente? Cerveja artesanal. Estou trazendo aqui no estúdio o empresário, que é o Augusto Balieiro. O Augusto hoje é o fundador e proprietário da Valfenger, né Augusto? É isso mesmo. Obrigada pela presença. Obrigado, bom dia, bom dia a todos. Gente, o Augusto não começou no ramo cervejeiro não, a história dele é muito curiosa, porque foi professor, né Augusto? É, eu fui estudante de engenharia e para ajudar a pagar os meus estudos eu comecei a dar aula. Eu fui professor de cursinho em São Paulo, depois eu vim para Ribeirão Preto, fui professor aqui no Colégio Objetivo, no COC também. Aí montamos uma agência de propaganda, eu com a minha esposa, Ana Vera, e aí nós entramos no meio de empreender com feiras, com na área de promoções. Tinha um sócio que eu fui... A gente está falando da múltiplos, né gente? Da múltiplos, é. Muito conhecida, ficou pelo menos aí por 25 anos, né? É 25 anos. E antes ela era agência de propaganda. E organizava uma das maiores feiras que é a Fena Sucro, né? Isso, nós ficamos 25 anos nessa atividade, expandimos, fomos para Goiânia, para Recife também, com os nossos escritórios, e expandindo na época das vacas gordas aí, em 2007, entre 2005 e 2011, né? Teve um momento de expansão, principalmente na região Nordeste, e a gente foi com a empresa para lá. E deu certo. E nesse meio aí de eventos, de feira, tudo, começaram a surgir vários convites aí. Então... Que tinham ligação com a cerveja, foi isso mesmo? De onde foi essa ligação, né? Como é que surgiu isso? Na verdade, eu recebia muitos convites por conta da Fena Sucro. Muitos fornecedores da Fena Sucro, de equipamentos, de tecnologia, também forneciam para o meio cervejeiro. E eu comecei a receber convite, me interessei pelo assunto, por três motivos também. O Ribeirão Preto tem uma história com a cerveja, de tradição, né? Aqui, no início do século passado, aquele quarteirão paulista, não sei... Se todos sabem, mas ele foi construído pela uma cervejaria de Ribeirão Preto, que movimentou cultura, que é o Teatro Pedro II, toda aquela urbanização do centro. Então tinha essa tradição. A cerveja artesanal está em pleno crescimento no mundo e especialmente no Brasil. E eu tinha essa relação com os fornecedores. E essa paixão por cerveja artesanal que envolveu toda a família, né, Augusto? Que é você, sua esposa e os dois filhos hoje que estão aí à frente investindo na Valfenguer. Como é que surgiu? Como é que você falou assim, acordou e falou, vou produzir cerveja artesanal? É, não foi um sonho, quer dizer, foi um sonho, né? Mas de uma certa forma, nós vendemos a nossa empresa, a Múltiplos, né, por um grupo internacional. E, conforme eu disse, a cerveja artesanal está em evidência. Existe uma mudança de hábito do consumidor. Ele está procurando essas novas experiências. Tem a tradição de Ribeirão Preto. E eu tinha esse contato com os fornecedores. Eu falei, olha, vamos empreender alguma coisa? Que é o que a gente sabe. Minha vida inteira eu fiz isso. E aí, junto com a família, nós começamos a discutir o assunto. Fomos fazer uma pesquisa. Viajamos pelo Brasil, onde tinha cerveja artesanal e pelo mundo. E o que mais nos encantou a todos foi a cerveja da escola alemã. Então, eu falei, é isso que a gente quer fazer. Então, vamos tentar trazer um pouquinho. Vocês foram para a Alemanha. Fomos, fomos. E, eventualmente, a gente vai para também visitar feiras. É uma escola muito importante da cerveja. Não somente as grandes cervejarias, mas também tem muita cervejaria artesanal lá. E a gente trouxe essa experiência de lá, que é o Biergarten. Tomar cerveja de forma compartilhada com amigos. E o nome que vocês colocaram, a Walfenger, na verdade, que eu estou lendo aqui, é baleeiro, em alemão. Que é a escola lá de cerveja, na verdade, que tem um tipo só de receita, que se pode usar, não é? Na fórmula da cerveja, na composição. Na verdade, você faz uma infinidade de receitas. O que a lei da pureza alemã, que a gente adotou, por fazer parte da escola alemã, pode usar água. Que é o principal ingrediente, a água de ribeirão do aquífero Guarani. Por isso que aconteceu, no século passado, a cervejaria se instalarem aqui. O malte, o lúpulo e a levedura, que faz a fermentação. Mas com esses quatro ingredientes e com tipos de malte, que tem diversas qualidades de malte. Há vários tipos. E lúpulos, e fermentos, é tudo uma... A gente ficou dois anos fazendo cervejas lá no nosso... Nós temos um sítio em Brodós, que tem uma nanocervejaria, para a gente entrar em contato. Foi uma experiência legal, que a gente foi aprimorando para chegar onde a gente chegou. Hoje nós temos uma cerveja que é a mais premiada do Brasil. Eu vou pedir um minutinho, que eu preciso chamar intervalo, e a gente já volta para falar mais um pouquinho, tá? Já voltamos aqui do estúdio. Olá, eu sou Luciana Sensini, responsável técnica pela Fisioforma. Aqui você encontra vários tipos de tratamentos. Para emagrecimento, gordura localizada, e os queridinhos do momento, que agora, nesta temporada, são os tratamentos faciais. Para você que não tem tempo a perder, nós trouxemos a tecnologia Lunchtime. O que é isso? São procedimentos que são realizados de 20, 30, no máximo 40 minutos, que não tem período de recuperação. E você consegue realizá-los no seu horário de almoço, naquele intervalinho do lanche. Rapidamente, você vem até aqui à clínica e realiza esses procedimentos, como laser fracionado não ablativo, que não queima a pele. O ULTERA, os preenchedores bioestimuladores, que todos eles, combinados entre si, ou feitos isoladamente, tem o objetivo de recuperar a sua tão sonhada jovialidade de forma natural. Para montar um aquário, é necessário conhecimento no assunto. Eco Hobby Mundo Marinho. Empresa especializada em aquário marinho, de água doce e manutenção de aquários e lagos. Ofertamos uma linha completa de produtos e equipamento. Com a Eco, o seu hobby está garantido. A gente está gravando diretamente do lançamento da plataforma Quem Realiza. O evento aconteceu na choperia Pinguim. As presenças marcadas durante o nosso lançamento também foram exclusivas. Algumas das entrevistas realizadas no decorrer do lançamento, você confere agora. Eu acho que isso é mais um sonho realizado. Digamos assim, é o início de um novo sonho. Lá no Grupo Mídia, a gente fala que antes dos projetos, nós temos sonhos. E esse foi um projeto que toda a equipe pensou e sonhou junto. E está aí já, digamos assim, tudo já encaminhado para que seja um sucesso. Todo mundo elogiando muito o projeto. Elogiando muito esse conceito de plataforma com TV, com online, com os eventos e com a revista. Então, assim, estou muito feliz e realmente está sendo mais do que eu esperava. Eu quero parabenizá-los pela ousadia, por acreditar, por valorizar a nossa cidade, a nossa região. Eu acho que um meio de comunicação repaginado, né? Quem realiza, televisão, a própria revista maravilhosa. Só vem acrescentar o nosso mundo de formação, de cultura, de arte, de entretenimento. Porque a leitura também tem que ser gostosa e tem que ser bonita. O que a gente percebe é que faltava alguma coisa para preencher esse espaço das boas notícias. De colocar a cidade para cima, de mostrar o que acontece. De fato, realmente mostrar quem realiza. Porque Ribeirão está cheio de grandes talentos, de heróis anônimos, de pessoas que fazem o bem. Mas que acabam ficando anônimos pela falta de um instrumento completo como esse que chegou agora. Tudo tem a ver com o momento, com as tendências. O mercado está caminhando para isso. Não dá para você ficar só amarrado ou preso a um produto, a uma plataforma. Então, esse mix de negócios, de veículos, é realmente o que está mandando no mercado hoje. O que a gente busca? Realmente praticidade e uma negociação rápida. Onde você possa ter diversas plataformas com entregas diferenciadas. Tanto do offline quanto do online. No sentido de realmente você buscar o melhor resultado para aquilo que você quer anunciar. Para aquilo que você quer passar como mensagem. Eu espero que você tenha gostado. E espero mais ainda que acompanhe a nossa plataforma em todos os seus formatos. Impresso, online e televisivo.